E agora para vocês informações esportivas, nós iniciamos destacando a Copa Piauí. A competição tem uma rodada dupla no final de semana, que em Teresina o Rio recebe o Parnaíba. Lá na cidade de Piripiri, o 4 de julho, recebe o Piauizão. O Piauizão, o Enxuga Rato, está treinando para o jogo contra o Colorado. Vamos ver. Jogadores formando um grande círculo. A tradicional resenha é para mostrar que o grupo está unido. E depois, todos correndo, porque o momento exige dedicação total. Depois da derrota para o Parnaíba, a primeira no campeonato, além da perda da invencibilidade, o resultado negativo contra o Tubarão do Litoral, refletiu diretamente sobre as chances de classificação do campeonato. O cenário ideal para o Piauí conseguir a classificação é vencer os próximos dois jogos, contra o 4 de julho e o Flamengo. E torcer para um empate do River com o 4 de julho. Caso haja uma vitória do River sobre o 4 de julho, aí todos aqui no Piauizão Vibrante devem fazer aquelas famosas contas, onde entra a matemática. Mas, além disso, todos estão preocupados já com o jogo de sábado, onde o time tem que reagir depois da derrota para o Parnaíba. Derrota essa que custou a invencibilidade do Piauizão Vibrante no campeonato. O momento, infelizmente, aconteceu. A gente não estava lutando por invencibilidade, a gente estava tentando ganhar nossos jogos. E é passado. Igual como a vitória diante do River também, já faz parte do passado. Agora é preparar a equipe, trabalhar. Essa semana a gente trabalhou forte, estamos trabalhando, para que no sábado lá a gente possa conseguir a vitória. Conseguindo a vitória, ainda nos deixa com esperança de conseguir nossa vaga na final. O habilidoso meio de campo Zezinho confia na reação do time nesta reta final para chegar à final do campeonato. A derrota faz parte. Faz parte, mas agora a gente tem que trabalhar. E a gente sabe que vai ser um jogo difícil. Lá contra o quadro de Júlio, é uma grande equipe, está bem na competição. Mas a gente precisa do resultado. A gente precisa do resultado e vai em busca da vitória. E a diretoria sabe da importância de apoiar o Piauizão Vibrante neste atual momento. Nenhum momento a gente deixou de estar presente. Então, nesse momento, é o momento mais especial ainda, que exige que nós estejamos aqui ao lado dos jogadores. Porque nós sabemos que a situação é ruim, é crítica, mas existe a possibilidade. Então, existindo essa possibilidade, a gente vai correr para ver se consegue esse objetivo. E para vencer, é fundamental não levar gols. Para isso, o Enxuga Rato conta com o Paredão Chicão, que está entre os goleiros com melhores índices de aproveitamento no campeonato piauiense Sub-21. Estamos trabalhando duro agora. Os erros contra o jogo contra o Parnaíba estão sendo trabalhados. Nós vamos tirar só os melhores momentos de lá, do jogo, e para chegar lá no sábado agora e fazer um bom jogo contra o 4 de julho. Bem, teremos então essa rodada decisiva no final de semana. O Parnaíba tem 14 pontos, a equipe do 4 de julho tem 11, River e Piauí tem 7 pontos e o Flamengo tem 3 pontos. O Parnaíba já está classificado. Tem agora essa briga aí entre o River, o Piauí e o 4 de julho da cidade de Piripiri para ficar com a segunda vaga para a decisão da Copa Piauí Sub-21. Olha, com a desistência do time de altos, o Flamengo está se manifestando aí. Diz que vai, a galera do Flamengo diz que vai para a Copa Nordeste de futebol. Eu não sei como, mas existe essa disposição para o preenchimento da vaga do time de altos que desistiu da competição. Agora não vamos falar da Copa Batom, o Tiradentes está treinando, a competição está sendo disputada com várias equipes, é uma promoção, uma realização da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Vamos conferir um pouquinho do treino do Tiradentes. E as meninas do Tiradentes seguem em ritmo acelerado e com treinos intensos. Tudo para encarar mais um desafio na terceira rodada da Copa Batom, onde as tigresas encontram a equipe teresina. Toda competição que qualquer equipe participe, ela é de fundamental importância para as equipes, porque é um campeonato em que mostrará algumas atletas com nível bom, nível técnico bom, que dá para ser aproveitada, não só pela equipe do Tiradentes, como por outras equipes que têm interesse em formar uma grande equipe no futebol piauiense. Evictas na competição, em dois jogos, duas vitórias. Mas o Tiradentes não tem muito o que comemorar, pois acabou perdendo pontos por uma escalação irregular no jogo de estreia contra o Santa Cruz, quando marcou o incrível placar de 17 gols. O Santa Cruz perdeu, mas ganhou em virtude de nós termos colocado uma garota de 14 anos, que dentro das possibilidades essa garota não podia participar, porque parece que é acima de 15 anos que pode participar. E como nós colocamos essa garota, não foi lido aquilo que estava determinado, e nós perdemos os pontos. E para se dar bem na competição, nada de moleza. Dentro de campo não há facilidades, e elas sabem bem que é preciso trabalhar forte para garantir o bom desempenho físico e técnico no torneio. A expectativa está acima, treinando, focando cada vez mais para a gente sair com essa vitória desse jogo. Não dá para abrir a guarda, né? Não, não. Aqui ninguém vai abrir a guarda, não. Vamos para cima e vamos para cima mesmo. A expectativa é sempre as melhores, é entrar e poder corresponder com o professor e ajudar a equipe. Sempre é sair com um resultado positivo. Tiradentes também é a equipe de tradição no Piauí e merece estar sempre nas primeiras colocações de qualquer campeonato. Olha, indiscutivelmente, o Tiradentes tem uma excelente equipe de futebol feminino, bem acima das demais equipes que apenas participam das competições locais. O Tiradentes vem participando, inclusive, do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. É a sua TV Assembleia, incentivando todas as modalidades esportivas. Valeu! 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 Valeu!